Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Big Brother Sema. No vídeo de hoje, gente, eu estou começando com essa voz maravilhosa porque eu tô morrendo de alergia, morrendo, morrendo, morrendo de alergia. Eu não sei o que aconteceu. Eu dormi bem, acordei com uma alergia e não tá melhorando, então eu tô gravando aqui com vocês desse jeito mesmo. Olha a cara da pessoa aqui no YouTube pra vocês. Eu poderia não estar gravando, eu poderia estar descansando, mas não, eu tô gravando aqui pra vocês, meus amores. Então clica no joinha se você acha que eu mereço e se inscreve aqui no canal se você quiser se tornar um dos meus amores, tá bom? Então vamos lá, gente. Hoje eu vou falar com essa voz o vídeo toda e com essa cara ridícula, não reparem. E vamos hoje ao dia de eliminação do Big Brother Sema e também eu quero dar uns chocadinhos sobre a semana que vem. Só pra vocês saberem, hoje a gente vai ter a eliminação e a gente vai tirar um tempo pra conhecer os Sims, vamos conviver com eles, vamos deixar eles aqui viverem na casa um pouco. E na semana que vem os três episódios vão ser da Casa de Vidro, só pra vocês conhecerem todos os personagens da Casa de Vidro antes de vocês voltarem pra ficar. E na próxima semana, dois personagens da Casa de Vidro vão entrar e depois, quando tiver mais espaço, mais dois vão entrar aqui também, tá bom? Então no total de quatro da Casa de Vidro agora vão entrar. O que mais queria dar um recado? O motivo por isso é porque a família do meu marido, do Brandon, tá aqui semana que vem, eu não vou poder gravar, então eu quero deixar... Não vou poder gravar ao vivo, então eu quero deixar vocês conhecerem o pessoal da Casa de Vidro. Eu também acho que funcionam maravilhosamente, porque é bom que vocês vão saber, vão conhecer, vão aproveitar a Casa de Vidro, vai ter festa lá, vai ter bastante coisa legal. Tá bom? Então fiquem de olho e vamos lá pro resultado do Paredão, gente. No Paredão da semana passada nós tivemos, vamos aqui, o Vitor Nunes e a Juliana. A líder Débora mandou, eles... não mandou os dois, né? Mas mandou pro Paredão. E com 586 votos contra 290, o eliminado ou a eliminada de hoje é... faz a batidinha, faz a batidinha, gente. Ah, a Roberta não, coitada, já saiu. É o Vitor Nunes. Então, ó, vamos colocar ele aqui em alguma casa. Ah, não sei. Eu quero colocar ele aqui em alguma casa. Vamos colocar... vamos colocar ele aqui em Newcrest. Em Newcrest tá ótimo. E eu vou colocar ele pra morar com o Nogueira. Vou colocar ele pra morar com o Nogueira aqui, tá? Com o André Nogueira. Então, Vitor Nunes, não foi dessa vez. Boa sorte pra vocês na sua vida. E vamos aqui jogar o Big Brother SEMA. Vamos jogar o Big Brother SEMA. Vamos lá, gente. Quero convidar pra você assistir os dois episódios de hoje, de jogos que foram lá. Hoje nós tivemos The Walking Dead, a final do episódio 4, da segunda temporada. E tivemos também Minecraft de manhã, Minecraft Survival, que tá sendo o meu Hardcore Survival. Tá sendo um dos meus favoritos. Então, bora lá, gente. Vamos aqui convidar a Líder pra conhecer o quarto do Líder. Vamo lá, deixa eu liberar a autonomia deles. opções do jogo, autonomia jogabilidade, autonomia total bora lá, todo mundo vai ficar autônomo, autônomo e agora está, estamos, ó está justo, três meninas e três homens, então vamos subir aqui e ela se deu bem, né, porque ela vai ter duas semanas aqui permitir acesso a Débora, e aí a gente tira o acesso trancar a porta para todos, e aí a gente permite acesso a Débora e eu vou mandar a Débora vir para cá conhecer o quartinho do líder dela vem para cá, Débora, vem para cá conhecer seu quarto ela está tensa, está tensa porque está porca vem tomar um banho logo aqui no quarto do líder, que isso, venha para cá, isso olha só, você está tensa você está porquinha, você está porquinha não, você não está nem porca, por que você está tensa tomar uma ducha, ah, ela quer tomar uma ducha porque ela está tensa, tá então vamos aqui, vamos comer uma refeição rápida vamos comer um um chips de batata vamos ver como é que vai rolar aqui vamos ver o que que vai rolar e aí depois deixa ela comer um chips de batata olha, ela está brava quase derrubou ou ela está, tá bom tá bom, não quer comer aqui, não come o problema é seu, minha querida e ó, ela está inspirada porque ela sai o que que é isso? não, vem para cá vem para cá vem para cá volta para cá e eu vou trancar a porta para todos trancar a porta para todos ninguém vai sair dessa casa aqui não que palhaçada é essa? que palhaçada é essa? está achando o que? está achando que é assim você vai sair do Big Brother Sama vai ser eliminada, minha querida fica de graça deixa ela aqui paradinha ó, deixa a Juve ir para cá está todo mundo com fome quem que está cozinhando essa casa? é o menino e o que que é isso? quem largou aqui no chão? limpa isso daqui e eu vou pedir para para como é que é o nome dela? parece isso aqui ó, esqueci o nome dela Angélica vem aqui ela vai cozinhar sempre tem alguém que vai cozinhar vai cozinhar para todo mundo ela pode fazer macarrão tamanho de festa vamos fazer macarrão com queijo tamanho de festa alguém fez uma saladinha aqui largou largou está todo mundo com fome todo mundo precisa ir no banheiro vamos ver aqui o pessoal tem banheiro aqui, meu querido ó, bonitão bonitão, tá paquerador tá paquerador porque ele assistiu comédia romântica você vê, hein? você vê e eu quero saber quem vocês acham ó vamos botar ele aqui terminar de comer comer salada verde ele estava fazendo, né? ele merece comer e ó, as meninas estão lá na cozinha tá faltando a Débora que tá ali tá vendo tá vendo TV coitada, é cega ó olha a distância, menina e ó as meninas e quem vocês acham aqui que deve namorar com quem, né? vamos ver vamos ver com quem que ele tem afinidade ele tem afinidade com a Débora com a Débora que ele tem mais afinidade aqui da casa de menina, né? aí tem com a Ju e com a Angélica também mas nem tanto mas é porque eles não se conheceram muito aqui, né? a Angélica ó esse aqui também tem afinidade com a Débora a maioria dos meninos tem afinidade com a Débora, hein? você vê e ó agora os meninos estão aqui e ele tá coração partido o que que aconteceu? tá todo mundo paquerador ó vamos colocar pra conversar perguntar sobre vida moral só vamos fofocar ó contar piada sobre patos e vem pra cá senta aqui isso vamos conhecer propor esquema no maluco? não vamos conversar aqui fofocar vamos fofocar e ó ele aqui a gente não pode esquecer que ele é vil ele é mau ele é mau ele é do mal e cadê a ó eles estão aqui conversando estão conversando ó ela tá perguntando sobre o dia vamos ver o que que ele quer falar com ela perguntar sobre conhecer e perguntar sobre vida amorosa vamos saber ó ele tá ele tá interessado azulzinho com contar piada contar história envolvente vamos lá ó eles estão aqui ele tá ó ele não ó ele tá gostando tá chegando pra ela você viu que os outros estão todos ali na cozinha com as meninas e eles estão aqui os outros dois né não tem muito mas ó estão lá e ela fez comida vou deixar ela comer aqui ela tá comendo já tá todo mundo comendo todo mundo alimentado e ó vamos conversar conhecer discutir interesses vamos discutir interesses vamos conhecer ele aqui ah ele tá saindo opa opa saiu ah tá pensei que eles iam formar casalzinho já pensei mas não o Márcio tá chegando o Márcio não tá com muito fome vou guardar aqui e ó guarda Márcio guarda pra não estragar porque quanto mais comida né menos comida estragar melhor e aí eu vou aproveitar e vou pedir pro Márcio não não vou pedir pro Márcio não vou pedir pra Ju depois fazer aqui uma salada pra deixar na geladeira tá e você Débora vem aqui ajudar você tá achando o que? que as pessoas são seus empregados também? elas cozinharam você limpa é assim tudo bem que você não quis comer mas mesmo assim é justiça não é? não é? ó ela tá ela tá limpando aqui vai limpar cadê a lava-louça? não botei a lava-louça já esqueci e eu sei gente que tem a coleção cozinha maneira eu não comprei pra cá de propósito porque eu não comprei ainda porque eu vou colocar na semana que vem pra gente testar as coisas e tudo provavelmente eu vou botar numa outra série a gente testa e vê as novidades numa outra série tá? então ó vou colocar uma lava-louça aqui e pronto já rolou cadê? e eu podia botar uma máquina de café né? vou botar uma cafetê ah já tem já tem ah cega vamos lá vamos lá deixa eu limpar aqui e cadê? a Angélica tá indo lavar a louça no banheiro tudo bem porquinha vou botar ela pra usar o banheiro a Juliana tá aqui e o ó ele tá paquerando com ela? tá paquerando não tá só batendo papo tudo bem então ó vamos ver ele ele gosta das meninas ainda gosta mais da Débora vamos ver como é que é como é que é a personalidade da Débora? vamos ela é chegada criativa romântica e associável ah por isso porque ela associava todo mundo gosta então ó vamos chamar os meninos aqui pra vir pra sauna vem pra cá vem relaxar aqui na sauna vou chamar ele vou chamar ela todo mundo que tá acordado vou chamar ela e é um arém e ela vai relaxar todo mundo vai relaxar aqui na sauna ui ela tá fazendo exercício tá não vou botar ela não ela eu vou botar ela pra dormir tá bem? shhh ó o barulho gente ó ela eu vou botar calma aí calma aí pronto aqui que tava fazendo barulho fazendo barulho vou botar ela pra comer na verdade não ela tá com sono sim eu vou botar ela pra subir aqui e dormir e eles vão relaxar na sauna a gente tem que ficar de olho porque a sauna pode matar vocês me falaram agora eu não sei como como que pode matar e olha os peitos dessa menina meu Deus meu Deus vamos conversar relaxar com o Victor o que que é isso? discutir interesses vamos conversar aqui com você fofocar discutir métodos o que? elogios sinceros shhh ó o barulho gente olha a bagunça que está rolando olha a bagunça que está rolando olha a bagunça e eles estão lá na sauna relaxando opa o volume saiu eles estão lá relaxando na sauna peguei aqui o que tava fazendo barulho e ó nem sei se vocês estavam ouvindo né e ó agora que já estão relaxando há um tempo eu vou tirar eles que eu tô com um pouquinho de medo deles passarem mal então vamos sair vamos sair da sauna vamos sair que eu não quero matar ninguém não aqui pelo amor de Deus tá ótimo de relaxamento e ele se deu bem iiii ah não eu tava fazendo uma piada tudo bem achei que estavam brigando achei que estavam brigando e vamos colocar eles aqui pra dormirem ele tá dormindo lá sozinho eu vou colocar ela não lembro onde é que dorme eu vou botar lá aqui eu vou colocar a Ju aqui e eu vou colocar ele aqui vamos lá lição sobre românticos Angélica é romântico se não tem nada pra ser paqueradores e precisam colocar românticos em suas vidas com mais frequência olha só ela tá paqueradora cadê ela por favor que ela não esteja na sauna ué o que que houve com ela ai que que isso vocês viram travou é uma loucura loucura desse sims vamos botar eles pra dormir agora que amanhã será um novo dia uma semana sem iluminação uma semana tranquila vem aqui olha só ele acordou feliz acordou o Michael acordou feliz ele dorme no quarto e vou no quarto malvado e ó o alarme tocou gente vamos deixar ele aqui limpar um pouquinho e ai a gente já vai acabar o episódio não vou fazer um episódio muito longo por causa da minha alergia gente então vamos aqui abrir a geladeira vamos pegar uma porção que ele tá com fome tá com fome ele também ele também está com fome eu vou deixar ali ó o que que ele vai fazer abrir e pegar uma porção também e depois ele vai tomar um banho tomar um banho tomar uma ducha e Débora cadê Débora dormindo aqui no quarto da líder ela vai abrir comer uma refeição rápida cereal mingau de aveia comer uma refeição opa peguei a pessoa errada vamos lá ela ah ela tá ótima ela não precisa ela tá com fome sim comer uma refeição rápida cereal acorda Débora acorda e ai ela vai hum comer mingau de aveia depois que ai já vai ser o suficiente e ai ela vai tomar um banho com essências ela vai tomar um banho com relaxante muscular vamos lá vamos ver o que que vai rolar aqui ó a Lida tá ali comendo tá ótimo e o pessoal tá lá ó tá dormindo ainda tem gente dormindo ainda ó a preguiça ó eles ficaram até tarde acordados ai ficam dormindo então ué que horas são? são 5 horas da manhã ou 5 horas da tarde hein? acho que são 5 da manhã né? são 5 da manhã tá o sol tá saindo tá saindo o sol tá começando o dia pra eles aproveitarem um dia maravilhoso e ó ela tá aqui já comeu tá ótima ah o mingau de aveia tem que fazer no microondas ó só ela nem tá com mais fome já ah tá com pouquinho então olha só pessoal eu vou encerrar esse episódio por aqui eu vou deixar ela comer depois ela vai tomar um banho super relaxante e quem sabe no episódio de sábado que veja a gente também não veja eu não faço um episódio só conhecendo eles ainda mais e olha o que ele tá fazendo aqui o que é isso? ei ei querido você tá indo no confessionário falar mal de quem? você venha pra cá senta-se aqui trancar a porta para todos todos que parecida é essa você tá achando o que? tá achando o que? e eles ainda tem que ter um dia usando o computador né? ainda não liberei pra eles então depois a gente pode liberar vamos ver aí ela tá aqui tá animada pra tomar um banho de banheira por que que não rolou? banho cítrico vamos ver ah rolou sim rolou olha só ela tá tomando banho aqui e ó botou uma máscara e tá ótimo ó ela de máscara maquiagem na banheira tá ótimo então olha só pessoal esse foi o episódio de The Sims de Big Brother The Sims de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou do vídeo dá um joinha pra mim me desculpem a cara e a voz não deixe de comentar avaliar aí pra você escrever não esquece que eu amo muito muito cada um de vocês eu espero que vocês estejam gostando dessa série e confiram as outras séries aqui do canal também tá bom? um beijo grande amo vocês bom final de semana e até o próximo tchau tchau tchau